A Guerra do Golfo em 1991 é lembrada hoje como um momento histórico no qual uma cooperação internacional conseguiu eliminar as forças militares do ditador iraquiano Saddam Hussein na nação vizinha, o Kuwait. Mas este conflito breve e decisivo também acabou sendo conhecido como a primeira guerra espacial do mundo. Orbitando a Terra milhares de quilômetros acima do campo de batalha havia satélites. Aparatos espaciais com uma tecnologia revolucionária que fazia sua estreia no cenário mundial. O sistema de posicionamento global. Sem dúvida nenhuma o GPS foi o herói anônimo da Guerra do Golfo. Satélites de comunicação transmitiram os eventos da guerra em tempo real para uma audiência global. Quando os satélites surgiram, meu Deus, eles mudaram o modo de se fazer jornalismo. De modo lento e constante, o céu acima de nós foi preenchido com aparatos espaciais que hoje se tornaram a infraestrutura invisível de nosso mundo. É uma revolução que teve início décadas antes, quando o mundo ouviu pela primeira vez um fraco sinal transmitido da fronteira espacial. Aplausos. Aplausos. Projeto Aeroespacial A Primeira Guerra Espacial 4 de outubro de 1957 Apesar do deslumbramento mundial, a tecnologia do Sputnik era primitiva, uma esfera rudimentar com um simples radiotransmissor que emitia bipes. O Sputnik só mostrou que era possível colocar um objeto feito pelo homem em órbita e provou isso com os bipes, mas fora isso não fez mais nada. Harold Rosen era um jovem engenheiro da companhia Hilfs Aircraft em 1957. Ele imediatamente imaginou um satélite muito mais útil, um que iria revolucionar a comunicação mundial. Naquela época, a comunicação internacional ainda era uma dificuldade. Para fazer uma ligação telefônica de um continente para o outro, era preciso reservar a linha. Era um cabo físico que atravessava o oceano entre os dois continentes. A ligação era ruim, além de ser um grande evento formal. E para coisas como a televisão, era impossível. Então, muita gente achava que o péssimo estado das comunicações a longa distância poderia ser resolvido com um satélite de comunicação bem projetado. Mas de que tipo? Engenheiros da AT&T estavam projetando uma imensa rede, contando com até 120 satélites em órbita, apenas alguns milhares de quilômetros acima da Terra. Seria preciso uma rede gigantesca de antenas para monitorar os satélites e ficar passando as chamadas de um lado para o outro. O Harold Rosen olhou para isso e disse, não é um modo muito elegante de operar um sistema. Rosen encontrou uma possível solução na obra de especulação futurista do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Ele imaginou um satélite que parecesse estar parado no céu, como se pairasse sobre um mesmo local. Um satélite geoestacionário. Mas qualquer satélite, se quisesse continuar em órbita, tinha que estar continuamente circulando a Terra. Então o problema era, como fazer um satélite ao mesmo tempo orbitar a Terra e permanecer no local fixo? Quanto mais longe um satélite está da superfície terrestre, mais tempo ele leva para completar uma órbita. Um satélite colocado em órbita 35.800 quilômetros acima do Equador levaria um dia para circular a Terra. A conclusão a que o Arthur C. Clarke chegou é de que a Terra gira uma vez a cada 24 horas. Então, com um satélite que também completasse uma órbita uma vez a cada 24 horas, ele pareceria estar parado em relação ao Equador. Colocando três satélites em uma órbita geoestacionária, eles teriam cobertura sobre toda a Terra. Mas o problema técnico era como projetar um satélite que pudesse chegar à órbita geoestacionária, ficar lá e servir como um instrumento de comunicação. Ninguém achava que isso fosse possível, mas o Harold encontrou uma solução para o problema. Rosen recrutou dois colegas engenheiros da Hughes Aircraft, Tom Hadsbeth e Donald Williams, para ajudá-lo a realizar o projeto. Mas os executivos da companhia estavam céticos. A maioria das pessoas com quem eu falei achou que aquilo era loucura. E era mesmo loucura. Era um uso complicado para os satélites. Nos anos 50, a Hughes Aircraft estava encontrando sua independência como uma central científica. Ela era a propriedade privada de um bilionário excêntrico. A Hughes Aircraft foi fundada em 1932 pelo magnata de Hollywood e aviador Howard Hughes. Independentemente das excentricidades, ele tinha um grande talento para reunir pessoas boas, que ele sabia que seriam pioneiras em desenvolver coisas novas. Mas a ideia de Rosen era um desafio arriscado e caro demais, mesmo para Hughes. Seu satélite teria de avançar quase 40 vezes mais que o Sputnik em direção ao espaço. Mandar coisas para o espaço exige uma quantidade absurda de energia. Uma questão fundamental para que isso desse certo seria criar um satélite que fosse leve o bastante para poder alcançar a órbita geoestacionária ao redor da Terra. Mesmo que o satélite de Rosen alcançasse a órbita, era preciso descobrir um modo de manter a antena apontada para a Terra. Quando uma coisa está sob a gravidade terrestre, é bem fácil de descobrir para que lado ela vai estar virada. O lado pesado fica para baixo. Mas quando se está no espaço, é bem difícil de fazer as coisas manterem uma orientação fixa. A solução de Rosen foi ao mesmo tempo elegante e simples. Como qualquer criança norte-americana, o Dr. Rosen havia brincado com uma bola de futebol americana e sabia que se jogasse a bola no movimento espiral, ela voaria de forma mais estável pelo ar porque estaria girando em torno de um eixo comprido. Então, ele inventou um modo de fazer com que o satélite girasse em torno de um eixo comprido. Enquanto ele continuasse girando, ele iria continuar apontando na direção certa. Rosen convenceu Hilfs a financiar um protótipo. Ele recebeu o nome Syncom, de comunicações sincronizadas. Foi um investimento enorme para eles na época. Foram 300 mil dólares. E isso só depois de conversar muito. Mas o Rosen e a equipe dele ainda precisavam de um investidor muito rico para arcar com o custo de pôr o satélite em órbita. Secretamente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos havia começado a desenvolver sua própria versão de um satélite geoestacionário. O programa federal estava com sérios problemas. A previsão para o peso do satélite era de várias centenas de quilos. Houve vários estouros no orçamento. O supervisor do programa do Departamento de Defesa era o ex-executivo da Hilfs, John Rubel. O Rubel visitou o laboratório do Rosen e ficou impressionado. Ele só deu uma olhada no satélite e disse é a solução dos nossos problemas. Então ele mexeu uns pauzinhos e descobriu um modo de permitir que a NASA ajudasse a financiar o projeto. Em agosto de 1961, a NASA e a Hilfs firmaram um contrato para três satélites CINCOM. Aliás, o primeiro deles explodiu. Foi uma grande decepção, mas nós mudamos muitas coisas rapidamente. Alguns meses depois, o CINCOM-2 já estava pronto. O CINCOM-2 foi lançado com sucesso do Cabo Canaveral em 26 de julho de 1963 em um foguete Thor Delta construído pela Douglas Aircraft. Esta foi a primeira vez que alguém pôs um objeto em uma órbita tão alta. 35.800 quilômetros no espaço. Foi uma conquista fundamental para alcançar a comunicação global. Em outubro de 1964, o CINCOM-3 fez história ao realizar a primeira transmissão televisiva das Olimpíadas através do Pacífico. Ver a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio foi um momento fantástico. Eu me lembro até hoje daquele jovem trazendo a tocha, acendendo a pira. Foi algo incrível. O CINCOM foi apenas o início. O CINCOM-3 era capaz de transmitir um, apenas um sinal de televisão de cada vez. Um satélite moderno é capaz de transmitir 100 ou mais sinais de televisão em alta definição ao mesmo tempo. Porém, o conceito que o Harold Rosen criou no início dos anos 60 nunca mudou. Foi uma resposta tecnológica tão precisa que, virtualmente, todos os satélites de comunicação desde aquela época são lançados em órbita geoestacionária. Todos são, de uma forma ou de outra, descendentes do que o Rosen e a equipe dele criaram. Quase 30 anos após o lançamento do CINCOM, a tecnologia de Rosen foi empregada para transformar a Guerra do Golfo em um evento televisivo global, mudando o jornalismo para sempre. O CINCOM-3 era o último série de cruz missiles que foram voando em Bagdad. O CINCOM-3 O CINCOM-3 O CINCOM-3 O O CINCOM-3 Oit Android O O Ổe O Centro Govide seria tragediosa CINCOM-3 O CINCOM-4 O Y A Rak km O O O O O O Os O Ac onuro Way A O O O O que foi o maior inter-nacional coelhimento desde World War II. Então, o mundo todo felta que tinha a stake em o que estava acontecendo. Isso fez isso uma grande história. News media descendo na região, armada com a nova tecnologia, portada de sateleite. Previamente, não havia de fazer TV de live de sateleite de fronte. Essa grande história de sateleite de tecnologia veio de age durante a primeira guerra. E realmente enhanceded a capacidade de trazer pessoas a um evento. E para nós, seria um grande testo para uma muito nova TV network. CNN foi um cable news upstart, encontrado apenas 10 anos antes de TED TURNER. TED TURNER, em 18 anos, tinha feito uma fusão de televisão e de sateleite. No passado, news era sobre o que tinha acontecido. Agora, a situação era o que era o que tinha acontecido naquela época. CNN foi o primeiro 24-hour, all-news channel, a challenge to the major networks, ABC, CBS, and NBC. NETWORK news, naquela época, era apenas 30 minutos a dia. TED TURNER SAID, I BELIEVE THAT PEOPLE WANT LIVE NEWS, AND THERE'S NO REASON THEY SHOULDN'T HAVE IT ANYTIME THEY WANT. E IT WAS ONLY THROUGH SATELLITE COMMUNICATIONS THAT THAT VISION OF HIS BECAME POSSIBLE. CNN WOULD USE A NETWORK OF SATELLITES TO BEAM LIVE REPORTS TO VIEWERS AROUND THE GLOBE. THE MAJOR NETWORKS BROADCAST ONLY TO AMERICA. ON THE EVE OF THE GULF WAR IN 1991, MORE THAN 100 COUNTRIES RECEIVED CNN COVERAGE, INCLUDING IRAQ. SADAM HUSAIN AND HIS HENCHMEN IN IRAQ, THEY WATCHED CNN. CNN WAS THEIR NETWORK. AND THAT BECAME A GREAT ADVANTAGE. PRESIDENT GEORGE H. BUSH HAD PROMISED THAT IT WOULD BE THE BIGGEST AIR STRIKES IN THE HISTORY OF MILITARY IF, INDEED, SADAM DID NOT PULL OUT OF KUWAIT. THE DEADLINE PASSED ON JANUARY 15TH. AT 3 A.M. BAGDAD TIME, ON JANUARY 17TH, THE AIR STRIKES BEGAN. THE FIRST BOMB TO FALL WAS TO SEVER THE COMMUNICATIONS LINKS IN THE, WHAT WE CALL THE AT&T BUILDING, THEIR TELEPHONE NETWORK BUILDING. TO GET THEIR REPORTING OUT, THE MAJOR NETWORKS WERE RELYING ON PHONE LINES IN THE TELECOMMUNICATIONS BUILDING. SO I SENT A MAJOR FROM MY STAFF UP TO WHERE THERE WAS A TELEVISION SET, AND I SAID, LET ME KNOW WHAT HAPPENS. AND, SURE ENOUGH, AT THE EXACT MINUTE, THE TELEVISION BROADCAST JUST WENT DEAD. WHOA, HOLY COW. THAT WAS A LARGE AIR BURST THAT WE SAW. AND I THINK, JOHN, THAT AIR BURST TOOK OUT THE TELECOMMUNICATIONS. ALL THE NETWORKS WENT DEAD, EXCEPT CNN. IF YOU'RE STILL WITH US, YOU'RE GOING TO HEAR THE BOMBS NOW. THEY ARE HITTING THE CENTER OF THIS CITY. SADDAM HAD ALLOWED CNN TO ESTABLISH A PRIVATE AUDIO CONNICTION TO A BUREAU IN AMAND, JORDAN. SATTERLITE TECHNOLOGY BROUGHT THAT AUDIO SIGNAL FROM JORDAN BACK TO THE UNITED STATES, AND FROM THE U.S., WE WERE ABLE TO TRANSMIT THAT GLOBALLY. THE SKIES OVER BAGDAD HAVE BEEN ILLUMINATED. WE'RE SEEING BRIGHT FLASHES GOING OFF ALL OVER THE SKY. PETER? WE WERE NOT SURE ABOUT WHETHER OR NOT WE'D SURVIVE THE NIGHT, TO TELL YOU THE HONEST TRUTH. BUT THE OPPORTUNITY TO ACTUALLY TALK ABOUT WHAT WE WERE SEEING WAS UNIQUE. THERE WERE LOUD EXPLOSIONS... WE WERE TELLING A STORY NOT JUST TO AMERICA, BUT TO THE ENTIRE WORLD. WITHIN SEVERAL HOURS, THE ACTUAL PHOTOS OF PICTURES OF WHAT WAS GOING ON WERE BROADCAST. TENS OF MILLIONS OF VIEWERS TUNED INTO CNN'S COVERAGE THAT WAS BEING BEAMED AROUND THE WORLD BY SATELLITE. TO BE ABLE TO SEE THE AMERICAN BOMBARDMENT, IT WAS PRETTY EXTRAORDINARY. YOU KNOW, VIETNAM, FILM GOT SHIPPED TO TOKYO, HONG KONG, BACK TO NEW YORK. IT WAS DAYS BEFORE YOU SAW ANYTHING. THIS WASN'T DAYS. THIS WAS NOW. IT'S ONE OF THOSE REAL AMAZING MOMENTS IN THE HISTORY OF JOURNALISM, WHERE EVERYTHING CHANGED IN A MINUTE. WE KNEW WHAT WE WERE DOING WAS UNPRECEDENTED. UNQUESTIONABLY, IT REALLY LED TO SORT OF AN EPIC SHIFT IN THE WAY IN WHICH NEWS WAS COVERED, AND THE WAY IN WHICH NEWS WAS CONSUMED. AND WE KNEW THAT WE WERE A PART OF A MUCH LARGER SATELLITE TECHNOLOGY EQUATION THAT WAS REALLY, IN MANY WAYS, CHANGING THE WORLD. COMMUNICATION SATELLITE TECHNOLOGY WAS DELIVERING THE WAR IN REAL TIME FOR ALL TO SEE. BUT THERE WAS ANOTHER SATELLITE TECHNOLOGY WHOSE ROLE WAS FAR LESS VISIBLE. THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM, GPS, WAS ABOUT TO REVEAL ITS POWER TO TRANSFORM HOW WAR WOULD BE WAGED. THE WAR OF THE GOLF OF 1991 THE WAR OF THE GOLF OF 1991 MARKED THE FIRST USE IN LARGA SCALA OF ARMAS OF PRECISÃO. WE ARE SEEING AN EXAMPLE OF BOMBING. PARA REPÓRTERES VETERANOS COMO PETER ARNETT, DA CNN, ELA PARECIA MUITO DIFERENTE DAS GUERRAS ANTERIORES. DURING THE WAR OF THE VIETNAM, THERE WAS A GREAT PROBLEM WITH BOMBING AND TONIGHT, EVERY BOMB WE HAVE SEEN LAND SEEM TO HAVE HIT SOMETHING. DAMA SHOWS EASTERNATIVES. DAMA PRA VER O PALÁCIO SENDO ATINGIDOS. CENTROS DE COMUNICAÇÃO SENDO ATINGIDOS. O DEPARTAMENTO DE DEFESA, O MINISTÉRIO DA DEFESA, FOI AATINGIDO. QUAND PETER ARNETT ESTAVA EM BAGDÁ EM 1991, ELE VIU O QUE ESTAVA ACONTECENDO ALI. que aquelas pessoas não estavam realizando ataques de forma aleatória. Eles estavam realizando ataques que eram muito, muito precisos. Em meio a esses ataques, havia uma nova tecnologia que estava fazendo sua estreia na guerra em uma missão ultra-secreta. 35 mísseis de cruzeiro foram lançados a mais de 160 quilômetros de distância do espaço aéreo do Iraque. Eles navegavam por conta própria, guiando a si mesmos até seus alvos. Essas armas eram guiadas por GPS, as primeiras armas guiadas por GPS. E nós as usamos contra alvos muito específicos, com objetivos muito específicos, e elas foram muito efetivas. Para um homem, este foi o clímax de anos de esforço. O coronel Brad Parkinson havia dedicado sua carreira na força aérea ao desenvolvimento do sistema de posicionamento global, o GPS. Eu me senti justiçado. E... Eu acho que a minha pergunta seria, por que isso demorou tanto? Em 1969, Parkinson era docente na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, quando foi mandado ao Vietnã. No Vietnã, a tecnologia para o lançamento de armas precisas estava só começando. As bombas raramente atingiam um alvo designado. Se você quisesse atingir uma ponte, ia ter que atirar várias vezes. Não existiam armas de precisão para fazer isso. Em diversas ocasiões, ocorreram mortes de civis por conta da dificuldade em atingir os alvos. Grande parte desse enorme uso de poder de fogo foi desperdiçada ou atingiu o que não era para ser atingido. Ao fim da guerra, mais de 7 milhões de toneladas de bombas foram lançadas sobre o Vietnã e países vizinhos. Mais que o dobro da quantidade de bombas lançadas sobre a Europa e a Ásia na Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra desesperada, uma guerra infeliz. E olhando para trás agora é fácil de condenar isso. Mas era o que podíamos fazer. O Parkinson ficou muito decepcionado pelo modo descontrolado como foi realizada a campanha de bombardeios no Vietnã. Na opinião dele, se existisse um meio de lançar bombas exatamente onde você queria que elas atingissem, a guerra seria bem diferente. Parkinson voltou com uma missão, mas sem um caminho claro para realizá-la. A Força Aérea o realocou para um programa ultra-secreto de navegação via satélite. Eu meio que fui puxado para isso, por causa do meu conhecimento de navegação. E esse programa em particular parecia que ia ser um desastre. O Congresso não queria financiar e parecia ser uma causa desesperada. A navegação via satélite foi inventada pela Marinha para seus submarinos nucleares, mas o sistema era lento e pouco confiável. Agora, tanto a Marinha como a Força Aérea possuíam ideias diferentes para um novo e melhorado sistema de navegação via satélite. O conflito entre esses dois programas era meio que inevitável, porque em algum momento o Exército ia ter que escolher entre um e outro. Havia uma competição intensa. O resultado foi como uma luta de sumô e que ninguém caía e ninguém conseguia ganhar. Os testes do projeto inicial do Programa da Força Aérea provaram que o sistema era capaz de calcular posições em frações de segundo com alta precisão. Parkinson chegou a uma conclusão. Se um sistema via satélite podia guiar um navio ou avião até um local preciso na superfície da Terra, ele também poderia guiar uma bomba até seu alvo. Ficou claro para mim que isso tinha a possibilidade de ser um sistema modificado para o lançamento preciso de bombas. Para o Brad, isso foi um modo de tentar corrigir alguns dos erros do modo como a campanha aérea foi realizada no Vietnã. Ele teve uma grande epifania nesse momento. Parkinson tinha certeza de que o sistema da Força Aérea iria triunfar, mas o Pentágono tinha outra opinião. Quando eu falhei em agosto de 1973 em conseguir a aprovação somente para o projeto da Força Aérea, eu achei que a minha carreira promissora tinha acabado. O Departamento de Defesa estipulou que haveria um programa conjunto para pegar as melhores ideias dos programas da Força Aérea e da Marinha e combiná-las em um único grande sistema. Eles disseram para mim, você é a pessoa certa, traga um projeto que seja o melhor que você conseguir, use as ideias que quiser, da Marinha, Força Aérea, sem limites. No fim de 1973, Parkinson conseguiu a aprovação do Pentágono para começar a trabalhar no sistema de posicionamento global NEVSTAR, conhecido hoje em dia como GPS. Eu pensei num propósito para tentar garantir que todos nós estivéssemos em perfeita sintonia com o objetivo final. E o propósito era o seguinte, o objetivo deste programa é lançar cinco bombas no mesmo buraco e não se esqueçam disso. Fazer com que satélites fossem capazes de guiar as bombas através do tempo e do espaço, com precisão o suficiente para que todas atingissem seu alvo. O GPS foi inventado para fazer apenas isso. Em 1974, no Centro Espacial e de Sistema de Mísseis da Força Aérea, o coronel Brad Parkinson e sua equipe estavam enfrentando os limites do conhecimento científico e da engenharia. O sistema de navegação via satélite que eles estavam projetando seria composto por 24 satélites orbitando a Terra a 19 mil quilômetros de distância no espaço. O conceito era de que os satélites estariam sempre se movendo numa espécie de dança constante e eles estariam dispostos de forma que praticamente cada ponto da Terra estivesse no campo de visão direto de pelo menos quatro deles. Cada um dos satélites estaria emitindo um sinal de rádio constante transmitido na velocidade da luz que poderia ser detectado por receptores de GPS na Terra. E como o sinal estava sendo transmitido a uma velocidade constante, a da luz, ao saber quanto tempo ele levou para chegar do satélite até nós, seria possível calcular a distância entre nós e o satélite. Ao calcular a distância em relação a múltiplos satélites, é possível determinar uma localização. Este processo pode ser explicado melhor em duas dimensões. Imagine que você queira descobrir sua localização neste mapa. Você sabe que está a 1.600 quilômetros do ponto A, mas pode estar a 1.600 quilômetros em qualquer direção, em qualquer local neste círculo. Você também sabe que está a 1.900 quilômetros do ponto B e a 1.300 quilômetros do ponto C. Estes três círculos se cruzam em apenas um ponto, sua localização exata. Agora, imagine que estes pontos sobre o mapa sejam satélites no espaço. Se você souber sua distância em relação a três satélites, é possível determinar sua localização. Um quarto satélite determina a altitude e aumenta a precisão. Usando estes quatro sinais e um programa sofisticado, o seu receptor de GPS é capaz de descobrir onde você está na superfície da Terra. Mas os satélites e receptores devem estar sincronizados com o mesmo relógio. Tempo é algo fundamental para o GPS. Nós temos que saber o exato momento em que o satélite emitiu o sinal e temos que saber o exato momento em que ele chegou até nós. O GPS é o relógio e o relógio é o GPS. O tempo é essencial. Hugo Frihoff era o engenheiro-chefe da Rockwell International, a corporação aeroespacial que estava construindo os satélites do GPS para a Força Aérea. Cada um dos satélites iria precisar de um relógio atômico, capaz de medir o tempo em bilionésimos de segundo. Este nível de precisão era fundamental para o funcionamento do GPS. Se tivéssemos relógios que não fossem capazes de medir, digamos, 10 nanosegundos, íamos errar por 3 metros. O desafio enfrentado pela Rockwell e pelo programa do GPS era como colocar um relógio atômico em um satélite e fazê-lo funcionar a 19 mil quilômetros de distância no espaço. Não se pegava um aparelho desses, pelo menos em 1972, e o mandava para o espaço. Por quê? É preciso tomar várias medidas para se proteger da radiação. Começando com uma unidade de uns 23 quilos e depois aplicando proteção contra a radiação, o relógio acabava pesando uns 45 quilos e precisávamos de pelo menos 2 ou 3 em cada satélite por garantia. Mas um golpe de sorte e comunicação trouxe uma solução a Hugo Frihoff e a Rockwell. Na mesmíssima época em que eu estava procurando um relógio, um dos meus engenheiros disse que conheci um alemão que tinha criado um relógio bem pequeno. Mas eu não acreditei, era bom demais para ser verdade. Em 1971, Ernst Eckert deixou a Alemanha e se mudou para o sul da Califórnia. Ele abriu uma pequena empresa chamada Efferton para comercializar sua invenção, um mini relógio atômico. Ele fez uma unidade que tinha 10 por 10 por 10 centímetros, pesava 1.360 gramas. Comparado ao relógio de 45 quilos que eu acabei de descrever, o dele era revolucionário. O relógio da Efferton era um equipamento de última geração maravilhoso, mas estava sendo feito por alemães. Um dos principais engenheiros nem falava inglês, mas o Hugo era falante de alemão nativo. A capacidade do Hugo de lidar com qualquer problema de comunicação foi fundamental. Mas não eram somente conflitos linguísticos que ameaçavam o programa. O Ernst não era cidadão dos Estados Unidos e o GPS não foi pensado para carros, era um sistema militar. Acho que ele estava com visto de turista e no meio disso tudo ameaçaram deportá-lo. Isso teria sido um desastre. Eu tive que escrever uma carta dizendo, ei, isso é uma questão de segurança nacional. Esse programa vai cair por terra se a gente não mantiver essa tecnologia dentro do país. E deu certo. Assim ele virou legalmente um cidadão americano. E nós construímos um relógio inteiro completamente protegido contra a radiação pronto para pôr num satélite. Em 1978, quatro satélites de GPS da Rockwell foram lançados ao espaço. Parkinson e seus colegas se prepararam para testar o sistema. O programa de testes, em minha opinião, era uma parte absolutamente essencial do projeto, porque muitas pessoas duvidavam de nós. O GPS era rejeitado por grande parte da Força Aérea. Chegou a um ponto em que não era mais indiferença, era puro ódio. Lembre-se quem estava no comando do exército, de onde eles tinham vindo, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia. Então a ideia deles era de retaliação intensa. Não de usar bombas precisas. Para que proteger as vidas do inimigo? E tem o custo. O custo do GPS era extraordinário. O programa de Parkinson estava prestes a exceder em quase 2 bilhões e meio de dólares o orçamento estimado. Um dia eu estava andando pelo Pentágono e vi um major general que eu sabia que estava no comando do dinheiro. Na hora, ele parou na minha frente. Ele era meu superior em vários níveis e ele disse, Parkinson, a sua carreira potencialmente ilustre está muito perto de entrar pelo cano, a menos que você pare de defender esse programa. Eu me encolhi, olhei nos olhos dele e disse, sim, senhor. O Brad não ligava para o que muitos dos superiores achavam dele. Ele simplesmente tinha uma visão e essa era a força que movia o projeto, lançar cinco bombas no mesmo buraco. Parkinson escolheu uma instalação do exército no deserto do Arizona para testar o sistema. Grandes marcadores laranjas foram espalhados pelo chão do deserto, além de assentos reservados para os incrédulos. Então, nós começamos o teste e lançamos as cinco bombas no deserto. E quem diria? O resultado foi melhor do que qualquer um esperava. Nós apenas vimos quatro buracos e descobrimos que uma das bombas tinha seguido a outra exatamente no mesmo buraco. Então, conseguimos lançar pelo menos duas no mesmo buraco. O sucesso deveria ser recebido com entusiasmo, mas não foi. Na época, as pessoas não conseguiam prever o que o sistema de localização poderia fazer pelo exército norte-americano e como aquilo poderia acabar transformando os conflitos armados. Esta lição seria aprendida com o mundo inteiro assistindo, conforme as tropas da coalizão se preparavam para enfrentar as forças terrestres de Saddam Hussein nas últimas horas da Guerra do Golfo. A CIDADE NO BRASIL O corpo iraquiano tinha conseguido se entreencheirar muito bem por toda a região sul do Kuwait e pelo Iraque. Então uma campanha terrestre para expulsá-los poderia significar um esforço de muitos meses, com um número considerável de mortes em campo. Era necessário ter uma estratégia alternativa. O general Schwarzkopf, comandante da Força-Tarefa Conjunta, criou o plano de realizar uma enorme manobra evasiva para evitar um confronto direto ao entrar no Kuwait. Apelidada de gancho esquerdo, a operação iria iniciar o combate terrestre e seria a primeira tentativa da história militar de travessia do deserto em larga escala. Ninguém nunca havia invadido o Iraque pelo meio do deserto. Só havia areia sem trilhas. Era muito fácil se perder. Para os iraquianos, a única maneira de atravessar essa região desértica com segurança era usando camelos em cáfilas. A ideia de atravessar o deserto com centenas de tanques em alta velocidade num grupo coordenado, seguindo dia e noite, era simplesmente impensável para os iraquianos. O que Saddam e os iraquianos não sabiam é que as tropas da coalizão possuíam uma nova ferramenta em seu arsenal, o GPS. Além de seu uso em bombardeios de precisão, o GPS sempre foi uma ferramenta para determinar localizações. Quando o coronel Gaylord Green assumiu o programa do GPS nos anos 80, ele passou anos insistindo para que o exército adotasse o uso do GPS para navegação em terra. No começo, as pessoas perguntavam o que ele faz, e eu dizia, ele mostra onde você está. Eles olhavam para mim e diziam, eu sei onde eu estou, eu não preciso que o satélite me diga onde eu estou. E eu dizia, mas você não sabe onde está de verdade. O Saddam Hussein invadiu o Quad, e de repente as pessoas começaram a perceber como o GPS podia ser útil. Mas em 1991, a constelação de satélites ainda não estava totalmente operacional. Havia apenas 16 satélites operacionais em órbita, enquanto o sistema exigia 24. Reposicionando satélites sobre o Golfo, foi possível obter a cobertura necessária. Como o GPS não tinha sido reconhecido antes da guerra como sendo basicamente uma tecnologia capaz de vencê-la, existiam muito poucos receptores disponíveis. Os poucos receptores que o exército possuía foram distribuídos entre as tropas, que aguardavam a invasão. Às 4 da manhã do dia 24 de fevereiro, o ataque por terra começou. Os nossos mapas pareciam um papel de parede, não tinham nenhum detalhe nele, só as linhas indicando latitude e longitude. Então, quem tivesse um receptor de GPS em meio a todo um conjunto de tanques, ia ser quem os outros iam proteger, porque só ele tinha como saber onde estava. O GPS, junto com a tecnologia de visão noturna, permitiu que as forças avançassem durante o dia e a noite, com uma velocidade nunca antes vista. Eles conseguiram atravessar de repente o deserto, e isso realmente pegou o exército iraquiano de surpresa. O combate em terra durou apenas 100 horas. No dia 28 de fevereiro, o Kuwait foi libertado. Os iraquianos, quando negociavam o tratado de paz, disseram aos norte-americanos que nunca iam até o deserto, porque se perdiam, e queriam saber como eles tinham conseguido. Então, um dos generais mostrou um receptor de GPS e disse, Foi assim que nós conseguimos. Um exército blindado multinacional extremamente grande foi capaz de atravessar o que era visto pelo inimigo como um deserto sem rotas, e executar um ataque que foi uma das maiores manobras na história dos combates terrestres. Às vezes, é necessária uma guerra para consolidar uma ideia ou esclarecer sua utilidade. Para Brad Parkinson, que arriscou sua carreira militar para trazer o GPS à vida, foi uma grande vitória. A combinação dos bombardeios precisos e de sair do deserto exatamente do local onde eles haviam previsto, foi meio que... É, agora entendemos. Entendemos. Foram quase 20 anos e um conflito global para que o exército apreciasse o poder do GPS. O mundo civil iria abraçar seu potencial muito mais rápido. A sombra das montanhas rochosas, há uma pequena e simples base aérea sem pista de decolagem. Fica ali o que deve ser o mais bem guardado segredo público do exército. A maioria das pessoas não faz ideia de que o comando central do GPS fica a oeste de Colorado Springs, na base aérea Shriver. Todos os dias, durante o dia todo, o segundo esquadrão de operações espaciais em Shriver monitora e gerencia minuciosamente os 32 satélites de GPS que orbitam a Terra atualmente. Em geral, a qualquer hora do dia, existe um grupo de cinco ou seis militares com uma idade média de cerca de 21 anos no comando de toda a constelação de satélites de GPS. E eles são os profissionais absolutamente mais bem equipados e mais bem treinados que nós temos nessa área. Verificação barra oito, número quatro. Os satélites têm de ser supervisionados a um nível realmente preciso. As baterias estão com a voltagem apropriada? O relógio está funcionando direito? Elevação de trinta e oito vírgula quatro. Eles estão checando para garantir que os parâmetros dos satélites estejam dentro dos limites. É como tomar conta do painel de um carro. Então, existe um grupo de pessoas tomando conta de cada um desses satélites, 24 horas por dia. E sem eles, esses satélites não iriam funcionar. Não existe espaço para erros. Virtualmente, todos os sistemas de armas de todas as forças armadas dependem do GPS. Existem combatentes em campo agora cujas vidas dependem desse sinal. Mas hoje, o GPS é muito mais do que um sistema militar. Bilhões de pessoas no mundo todo dependem dos satélites controlados por estes jovens militares. Essa é uma das coisas mais incríveis sobre o GPS. Ele é propriedade do Pentágono e do governo federal dos Estados Unidos e é supervisionado todos os dias pela Força Aérea. Mas todos os países do mundo e todas as pessoas o utilizam. É a única ferramenta grátis em todo o mundo. E cada vez mais, esta ferramenta vem dos relógios atômicos. Uma das verdadeiras inovações que o GPS nos trouxe foi a possibilidade de ter um único sinal cronométrico sincronizado disponível para todos ao redor do mundo. Nesta era de eletrônicos em que computadores funcionam a supervelocidades, um sistema cronométrico global com precisão de bilionésimos de segundo é inestimável. O sinal cronométrico que nós fornecemos é incrivelmente importante. Ele marca a economia global. Tudo o que os sistemas bancários fazem é com base nesse tempo. Em Wall Street, às vezes, pode ocorrer uma flutuação intensa nos preços das ações em uma fração de segundo. E é preciso provar que você comprou uma ação em determinado horário. O GPS sincroniza as passagens de ligações telefônicas entre as diferentes torres de telefonia. Ele controla os nossos semáforos. Ajuda a regular a rede elétrica. O tempo da internet é baseado no GPS. Isso tudo, além de todos os modos como ele auxilia na infraestrutura do transporte. Ele orienta as aeronaves, orienta navios e também orienta as cargas que estão nos portos. Tudo porque nós disponibilizamos o sinal e criamos o padrão. Assim, um usuário ou desenvolvedor pode fazer tudo o que quiser com isso. Desenvolvedores estão encontrando aplicações nunca antes imaginadas para o GPS. Ele se tornou quase indispensável para o cultivo de alimentos. O que quer que você tenha comido hoje, muito provavelmente, foi cultivado com a ajuda do GPS. Se na parte de cima de um trator existe uma cúpula, quer dizer que ele usa GPS. Isto é conhecido como agricultura de precisão e já se tornou uma indústria multibilionária. Se você souber exatamente onde plantou a semente, exatamente onde pôr fertilizante e água, e exatamente onde as coisas vão estar, os alimentos podem ser colhidos da forma mais eficiente possível. Isso faz toda a diferença. Então, em vez de bombardeios de precisão, podemos aplicar pesticidas com precisão? Podemos fertilizar com precisão? Isso economiza tempo, economiza dinheiro e barateia os alimentos. Quase todos os aspectos das nossas vidas hoje têm a influência do GPS. É quase como tentar medir o impacto econômico da eletricidade a essa altura. Não tem por onde começar a fazer isso. Nós sabíamos que ia ser grande, mas não fazíamos ideia de que ia chegar ao ponto em que chegou. Cada vez que eu olho, surgiu uma nova aplicação que, nossa, eu nunca ia imaginar. Engenheiros e cientistas continuam a desafiar os limites da tecnologia para construir satélites ainda mais flexíveis e capazes, com o potencial de impactar ainda mais profundamente a vida humana. Hoje, a indústria mundial de satélites é um negócio de 208 bilhões de dólares, mas este número é relativamente pequeno se comparado à rapidez com que nossa dependência da tecnologia dos satélites continua a aumentar. Eu acho que a maioria das pessoas não faz ideia do quanto nossas vidas dependem deles. Não poderíamos ter lutado na guerra sem o uso dos satélites. As notícias são instantâneas. Podemos ver o que está acontecendo do outro lado do mundo enquanto acontece. Podemos conduzir negócios em uma escala global. Estamos todos na Terra, cercados por satélites. Não importa onde você esteja, você está conectado. Não poderíamos ter a vida moderna e civilizada como a conhecemos sem o uso de satélites hoje em dia. Eu acho que esta foi uma mudança notável para a humanidade. Versão Brasileira Vox Mundi Vox Mundi